Ó, 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 a princesinha tá perdida, parou no meio dele, princesinha tá perdida, parou no meio dele, que isso piranha, tu veio sem calcinha? Que isso piranha, tu veio sem calcinha? Ô princesa tá perdida, tu parou no elipo, ô princesa tá perdida, tu parou no elipo, que isso princesa? Tu veio sem calcinha? Que isso ninfeta? Tu veio sem calcinha?